Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, você é bem-vindo mais a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o iPhone para ensinar para vocês a como corrigir um possível erro. Não é um erro, mas talvez as pessoas achem que é um erro. Que é o que? A tela do aparelho fica amarelada na parte da noite, ou mesmo durante o dia todo. Ela puxa muito para o amarelo, tipo branco não é mais branco, é meio amarelado. Então gente, para corrigir isso, você vai vir aqui em Ajustes, vai rolar para baixo, vai vir aqui em Tela e Brilho. Vai rolar um pouco para baixo e vai vir aqui em Nidget Shift, não sei se é assim que eu pronuncia, mas é isso aqui gente. Aí você vai desativar essa opção aqui, desativando, tá pronto gente, corrigi isso para ver. O que é isso aqui gente? Isso aqui deixa a tela um pouco mais amarelada para você não forçar tanta visão durante a noite. Mas aí fica o critério de vocês, deixar ou não ativado. E é isso, que eu ajudei com todo vídeo. Se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder mais vídeos. Obrigado a todos vocês, todos os inscritos. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho